Fala galera da GOLT BR, NK na voz, HN, valeu! É isso galera, mais um videozão pra vocês, mais uma segunda-feira com mais uma atualização do Kia Race MVP. Sim, a gente achou que fosse a última semana passada, né? Ou até suponhava que era a penúltima, mas essa agora é a penúltima. Eles já anunciaram lá, lá no site lá que eles botaram lá, eles falaram que é a penúltima. Então, provavelmente, provavelmente não, certeiramente, né? Com certeza, semana que vem será o último Kia Race MVP aí. Então já deixa o likezão aí, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, ative as notificações aí. Os cupons de desconto estão aparecendo na tela, aproveitem. E vamos lá, cara, vamos até o 15º ali, né? Do 11º até o 15º. Stephen Curry, Lebron James, Donovan Mitchell, Chris Paul e Trae Young. E aí? Trae Young fez história agora, né? Fez história. Tornou aí o primeiro jogador desde que ano, hein? Em 1973. Sabe quem era o jogador? Não, mas é o primeiro jogador... Se tornou o único, no caso, da NBA e da NCAA. É, liberar... A gente... Isso aí. É, cara. Pouca coisa não, hein? É, por isso que tu falou que ele tava jogando, né? Esses jogos aí. É, e... Dificilmente ele entrou no top 10 do Trae Young. Dificilmente. Muito por causa também do... As médias. Além de métodos, né? É, a mesma coisa do Lebron, né? Isso. Dificilmente aí o Série subir, se manter. Mesma coisa, campanha 1. Sim, sim. É, muita gente questionou, falaram pra caramba com a gente lá no Instagram. Ah, o Trae Young tiveram que tava no top 10, não tava nem sendo lembrado no top 15 ali. Nem estava sendo lembrado. Mas voltou a aparecer já tem algumas semanas e se manteve ali entre esses skins aí, que é importante, né, cara? O moleque tá jogando muito, mas a campanha tá desfavorecendo, não adianta. Mas vamos lá, vamos entrar no top 10 aí agora, né, cara? Que não saiu ninguém, só subiram e desceram. Muita gente subiu e muita gente desceu aí, teve bastante mudança, né? Não esperava menos, mas teve bastante mudança. Então vamos lá, né, cara? Em décimo lugar, Jamoran, que caiu duas posições. Machucado, voltou agora, fim de semana. É, tá machucado, não tem muito o que falar dele, tá sem jogar, acabou de voltar. Então vamos esperar aí e ver a próxima atualização, se ele sai ou se ele... Fica. Em nono, quem subiu uma posição é o Carl Anthony Taos. Subiu porque o Jamoran desceu. É. O Jamoran tá de oitavo, o Carlpa desce e subiu por causa disso. É, é verdade. Em sétimo aí, empatados, né, em sétimo e oitavo aí, né, Kevin Durant e Demar DeRozan. É, o Kevin Durant, certeiro que estaria, pelo menos, no topo 5 aí, se não fosse machucado. Não deu tempo pra ele, se não me engano, acho que ele tava em terceiro ou segundo, quando ele se machucou. É, acho que era segundo. Não deu tempo, né, não deu tempo pra ele subir. É, eu acho que era segundo também. Voltou com tudo aí. Mas ele tá na briga aí pro primeiro time da liga, cara. Tem minhas dúvidas, que é muita gente boa aí, né, pra posição de forward, pra pro Lebron. Ah, não, o Lebron tá como guard, né? Tá como guard? Não, tá como forward. Ele não está feito como forward. É, tem Lebron, tem Yannis, tem... Tem Teiton, né? Tem uns caras aí. Marca par dele pegar aí, primeiro time, não duvido não. É. Ele e o Lebron. Se tem o Yannis, né, não teria que ficar de fora. Porque o pivô deve ser o Jukit. É, Jukit, com certeza. É, vamos ver, vamos ver. É, se ele ganhar, né... É, tá uma disputa boa até pra primeiro time da liga. É, é verdade. Tá bem bolado, tá bem bolado. Mas a gente pode montar, né? Sim, podemos. Podemos em live aí, a gente monta aí. Com certeza vai ser bom. Mas vamos lá. Em sexto lugar, quem caiu duas posições é Jason Taitan. Não sei se é justo. Porque teve jogos que o Jalen Brawl foi... Antes dessa lista, né, que foi... O Jalen Brawl foi o destaque. Aham. Mas ele deu uma caída, mas mesmo assim ele contribuiu em assistência, né? E o Boston Celtics continuou ganhando, não sei. Não sei se é justo ele cair em duas posições mais, né? É, eu acho... Fala tanto que ele deveria estar entre os três, né? Os três com ele. É, mas tem muito daquilo também, né? Ele caiu porque os que subiram estão jogando demais, né? Tem muito disso também. Não, eu defendia isso, né? Vamos falar aí. É porque eu não quis dar muito spoiler, mas a galera já sabe já, né? É, porque... Tá na frente dele. Teve um jogo que ele não jogou e tudo mais, então... Acho que tem muito disso também. Esse ser um dos motivos dele ter caído. Porque quem passou ele foi o Luca Dante, que subiu uma posição. Tá em quinto agora. Então. O Luca Dante, né? Que a gente já falou que poderia estar entre os três. Mas a lista, eu não sei se é a Beach Report ou se é de outra página que eu esqueci o nome, mas o Luca tá em terceiro. Aham. Então, eles... Essas páginas, esses perfis têm as próprias listas dele, né? Aham. Bem pra contestar o que é Racer. Mas o Luca, cara, é justíssimo. Menos que isso aí seria um absurdo, na minha opinião. O artigo diz que tá enaltecendo três vitórias e quatro jogos na estrada, né? É, importante. Caraca, o Luca tem 43 duplos-duplos na temporada. E muitos deles aí flertando com o triplo-duplo. Triplo-duplo. É, muito consistente, né? Chega esse absurdo, esse cara. Sim, sim, é. Já tá figurando aí. Já tá figurando no top 10 também, triplo-duplo. É. 23 anos. All time. É isso aí, é bom frisar, all time. É, é jogador ativo não, é all time. É. E com um time desse que, agora que se mostrou melhor, né? Agora que se mostrou um estilo de jogo. O playoff agora vai se provar. É. Vamos ver qual é no playoff. Vamos ver até onde vai. Vamos ver até onde vai. E continuando aí, é Devin Booker, cara. Que subiu uma posição também. Tá em quarta agora. Tem alguma coisa escrita aí? É, campanha, campanha. Do Devin Booker. Deixa eu ver aqui. O Booker ficou de fora dos dois, de dois dos últimos três jogos. E subiu. Incluindo a derrota para o Clippers, que foi a segunda sete consecutivas. Quando você conquista uma vantagem de ter uma mostrosa na conferência, você tem direito a um pouco de descanso. Ah. Aí. Precisa ser ressaltado. Passou a mãozinha na cabeça. O time, o time perdeu sem ele, né? Aham. Você pode descansar quando tá lá em cima. Vamos lembrar disso pra próxima temporada. Vamos lembrar disso. Ah, não. Beleza. Isso tá gravado na minha mente agora. Será lembrado. Será lembrado. O Booker marcou 30 ou mais em suas duas. É, realmente. O Booker tá bem pontuador nesse mostro de temporada. Não, top. Um aproveitamento muito bom. É justo. Pra mim é justo ele tá no top 5. Top 5. Top 5 aí. Eu acho que top 6, beleza. Eu acho que cabe também, caberia também o Moran pra mim. Por mais que ele perdida alguns jogos. Eu não sei a quantidade de jogos que ele jogou. Eu não sei se acima de 60 ou menos disso. Mas, pô, a temporada do Memphis Gleeson tem que ter um representante, né, cara? Pra mim o Moran foi top 5 da liga tranquilamente. É, acho que... O resto é saber quem saiu. Durante temporada, né? Pô, é. Eu acho que esse é um dos motivos dele não sair do top 10 também. E possa até subir, talvez, na próxima atualização. É, mano. Porque ele já voltou aí, né? Ele voltou fazendo coisas. Estrada. Sim. É, não tem jeito. E o top 3 aí, cara? Não mudou. Semana passada pra cá. Temos Jorby de Andes Atentocupo e Nicole Ockitt. Jorby de 6h da temporada, confirmou aí. Aham. Faz bastante tempo que eu não tenho um pivô. Acho que 6h da temporada. Desde 2000. Acho que 2002. É, desde o Shaq, né? Desde o Shaq, isso aí. Ele chorando pra caraca que ele quer ser MVP. Eu entendo, né? Batendo atrás da temporada passada, mas... A gente sabe que não vai ceder, né? Será que vão fazer isso, cara? Eu tenho minhas dúvidas, cara. É. Porque esse 6h da temporada aí é uma narrativa perigosa. É. É uma narrativa perigosa. É, vamos aguardar aí. Não, e o Nicole Ockitt, nesses últimos jogos dele, pelo amor de Deus, tá jogando muito, cara. Não, é? Ele jogou aí de 41 pontos, 20 rebotes, né? Pô, mas parece que ele joga todo o jogo, assim, pra se confirmar, sabe? Sim. Às vezes eu tenho essa sensação. Às vezes vem o Ockitt é tão consistente quanto ele, um triplo-duplo. É, tipo assim, o Ockitt, ele não tem a narrativa da campanha, né? Ao seu favor, pra mim. Aham. Mas ele, se você olhar com outros olhos, ele fez muito do que era esperado, né? A gente pelou o David Nugget ali em baixa. E tem a notícia que eles podem não voltar, né? Sim. Então, é esse time do Denver aí, o Michael Porter Jr. e o Murray. E o Murray. Tem a notícia dele aí que eles não podem nem voltar essa temporada. É. Ou seja, é o time do Denver esse aí que vai pro playoff. Então, eu acho que mais merita ainda pro Ockitt, né? Mas é uma narrativa perigosa essa cestinha do Embiid, cara. Do Embiidão, né? Eu acho que eles podem fazer alguma coisa contra o... Eu acho que não, porque atrás dele tá o Yannis, pô. É, em segundo tá o Yannis, né? É disputado também, como sexta da temporada. Disputou até a última rodada. Sim. É, mas o... Tá na frente na corrida pro Edipo e tem o Pils também. É... Cara, acho que esses três aí, mano... Tu queria o Luka também, né? Nessa disputa, mas... Então, pra ser sincero, os três aí, qualquer um que ganhar pra mim, justo. Também acho. Porque eu só acho que se o cara for back-to-back MVP, ele tem que fazer mais, tem muito mais, no caso, do que a temporada anterior, né? Aham. Enfim. Coisa que eu não vi o Yannis fazendo das vezes que eu for MVP, né? Aham. O Yannis conseguiu. Ficou em segundo na corrida. Essa temporada agora, ele foi mais pontuador. Não teve a campanha igual a temporada passada, né? A temporada passada liderou, se não me engano, não foi? Liderou. O Lash. Liderou em alguns momentos. Já não liderou? Se não me engano, liderou, cara. Se não me engano, ficou o líder do Lash. Não foi o Bucks, não. Enfim. Individualmente, teve um salto. Sim. Tu põe o lado a lado também do Yook, tu vê que também teve. Não, ele conseguiu melhorar ainda mais, né? É. E sem os companheiros de... Isso. De repente, pode ter sido até isso que fez ele melhorar, né? Não, é. Influi de números, né? Você vê que o pence do Denver Mug is super baixo. Joga tudo no Yook. Exatamente. Se for Jamal e com o Porter Jr. já era bem centrado nele, imagina assim, né? É. Não tem jeito. O cara é um maestro, domina em todas as posições ali. Então, eu acho que é dele também, cara. Eu acho que esse MVP não tem como ser. Ah, o Yook, ele marcou a história também, né? Com... Com as estatísticas dele, deixa eu ver aqui. É, ele foi, se tornou o primeiro jogador na história com 2 mil pontos. Pelo menos 2 mil pontos. Sim. Mil rebotes e 500 assistências. Nos 75 anos de liga, ninguém teve uma... Esses números, né? Durante a temporada. É... Talvez na temporada passada ele já conseguisse, só como teve 10 jogos a menos, né? É... É... Impacta. Lembrando que ele jogou 72 jogos na temporada passada. Essa temporada, acho que ele perdeu um jogo ou outro, se não me deu. Mas... Cara, acho que isso credencia ele, eu acho que isso é mais impactante que o prêmio de 60 da temporada. Sim, sim, sim. É, alguém não é crédito, né? Sim, sim. É, mesmo tendo a última vez sido lá em 2000 com o Shaq e tudo mais, eu acho que não tem esse piso todo não. Pô, ele tá jogando 74 jogos. É, 74 jogos. 74? É, um pouco mais de temporada passada. Bastante jogos, muita coisa. Muita coisa. Resionou, né? Teve uma ou outra lesão aí. É, mas foi em período público. É, perdeu um jogo de suspensão pela falta que ele fez lá, né? Também, bem lembrado. Então... Mas enfim. Essa é a penúltima lista aí, galera. O que vocês acharam? Quem vocês acham que deve ser MVP? Vamos ver a última lista semana que vem. Se vai terminar conforme... Quem for MVP vai terminar conforme a lista mandou mesmo. Pra gente tirar o critério pras outras temporadas também. Ah, só te interrompendo, lembrando que hoje a gente vai tá lá no Basquete Talks. O de teste Basquete Talks. Já esteve, né? Já esteve. Daqueles vão jogar oito horas. Ah, não era seis? Já, já esteve. Ah, é seis? Eu acho que era seis. Ah, é seis horas. Dezoito horas são seis horas, é. Eita. Então a gente já esteve lá no... A gente já esteve lá. Dá uma conferida lá. Eu vou jogar nas comunidades aí pra... Provavelmente alguém vai esquecer. Sim, sim. Mas eu vou lembrar nas comunidades do canal. É, eu vou botar o link aí também, que vocês estão vendo na tela aí. Ah, melhor ainda, melhor ainda. Vou botar o link aí na descrição também pra galera que quiser acompanhar o podcast lá. Da rapaziada aqui do Rio. Que é muita gente boa também. E a gente vai colar lá. Já colou lá. A gente já colou lá. É isso, galera. Tamo juntão. Deixa aquele like antes de ir embora. Acesse os cupons de desconto aí. Tem bastante da Centauro aqui na nossa loja. Aproveitem. E é nóis. Valeu! Valeu, rapaziada. Tchau. Tchau.